Olá, saudações a todos e todas. Hoje, no dia do livro, eu quero falar aqui um pouco sobre os escritores águas belenses, ou melhor, sobre a produção águas belense. Não sei se vocês conhecem, mas nós tínhamos muitos livros publicados, seja com a participação de pessoas daqui de Águas Belas, escritores aqui da cidade, logicamente do município, como também participação deles em organização, em produção propriamente dita. E é uma grande quantidade, muito diversa. Bom, eu quero começar falando aqui da parte científica do meu amigo Márcio Vilela, a trajetória política de Francisco Heráclito do Rego. Márcio, que é um orgulho aqui da cidade, ele atualmente coordena o Centro de Ensino do Nordeste da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós temos nessa questão de pesquisa de história, essa referência, que é Márcio Vilela, aqui de Águas Belas. E tem dois volumes aqui, presente do meu grande amigo, que faz dias que eu não o vejo, Marcondes Secundino, que participou da organização desses dois volumes aqui, Desigualdades e Justiça Social, Dinâmica Estado-Sociedade, e Desigualdades e Justiça Social, Diferenças Culturais e Políticas de Identidade. Então, esses dois inscritos aqui contaram com a organização de Marcondes Secundino, Marcondes, que é outra grande referência para mim, quando o assunto é estudo científico. Bom, recentemente eu fiz uma postagem, inclusive, sobre o dia do livro infantil, e aí eu trouxe esses volumes de Dona Lurdinha Mello. Os quatro volumes eu consegui completar a coletânea há pouco tempo, mas Dona Lurdinha Mello, que tem um trabalho maravilhoso, essa daqui é uma produção própria, ela e Dona Lurdinha têm uma grande diferença, que é o seguinte, é fazer o livro, a história e também fazer a ilustração, só que não é qualquer ilustração, ela faz em bordados, em pequenos pontos, e aí faz com que a história torne-se também em imagem. Então, nós temos quatro livros, Tempo de Menina, A Ilha das Fadas, Férias na Fazenda e A Aldeia do Meu Sonho. São esses escritos, além de outros escritos, de poesia que Dona Lurdinha Mello tem, esses daqui são os volumes de crianças, a coletânea, melhor dizendo, infantil. Mais recente, nós também tivemos aí alguns lançamentos. Eu vou destacar primeiro da Academia Águas Belenças de Letras, ao qual eu participei desses dois livros, fui um dos coautores desses livros. O primeiro foi O Poder das Palavras, que nós lançamos, eu acho que é em 2019, a organização é de Valdenira e Edmilson Sobral. E o segundo, a segunda etologia de escritores, águas belenças e convidados, que foi ressignificando a história, o qual eu fiz, inclusive, a foto de capa do livro. Eu tive o prazer aí de fazer essa foto que faz a capa e a contracapa do livro, da segunda etologia poética, quer dizer, a segunda etologia de escritores, águas belenças e convidados, ressignificando a história. Então, a Academia Águas Belenças de Letras tem esse trabalho, que é muito bonito. E aí eu tenho mais alguns lançamentos nessa mesma temática, mais ou menos. Um que eu sou, fiquei apaixonado, não conhecia o estilo, mas fiquei, sinceramente, falando apaixonado, que foi os 80 pontinhos. e Cida Keller, eu já falei aqui com eles, inclusive, nós vamos estar lançando, tá certo? Um sorteio para ganhar esse livreto aqui, escrito pela professora e minha amiga Cida Keller, 80 pontinhos. E a família é muito talentosa, né? Nós temos também a Ação para Traças, de Rafael Keller, que, inclusive, vai estar lançando em breve seu segundo livro. Então, Cida já participou de várias antologias, de outros livros, mas esse é, se eu não me engano, seu primeiro livro solo, seu primeiro livro solo, 80 pontinhos. E seu filho, Ação para Traças, Rafael Keller, aqui eu mando um grande abraço à minha amiga Cida. E também eu participei do lançamento desse daqui, que foi um dos mais recentes, Emoções em Poesia, de Valdemira Buquerque, presidenta aí da Academia Aguas Belenças de Letras, e que fez aqui esse texto, o qual gosto muito, tem até o livro dedicado, então participei da noite com muito orgulho, e fico feliz pela produção dessas pessoas. Valdemira também, se eu não me engano, em breve vai estar lançando outro livro. Então, gente, é isso. Quis apenas apresentar alguns dos poucos inscritos, a gente tem muito mais, tem várias outras pessoas que produzem muito, e muito bem aqui em Aguas Belas. Quero colocar aqui, Rosiele, meu amigo e professor José Luciano, que tem um trabalho, um conhecimento fantástico, entre várias outras pessoas, Silvânia também, que tem escrito muito para o Jornal Cidade, e tanta gente que escreve, escreve muito bem, inclusive melhor que eu, e que eu acho que vocês, de repente, possam não conhecer. Então, fica a dica. Quando vocês forem dar um presente, alguma coisa, podem ir lá, por exemplo, na loja A Casa, que fica ali do lado da Igreja Matriz, e presentear com um dos livros, Ração para Traços, procurar Valdemira, tem os livros da Antologia, tem esse livro aqui dela, Emoções e Poesia, procurar Danúbio Mello, ou Dona Lurdinha, para adquirir esses volumes. Então, se há alguma dúvida, também podem entrar em contato comigo, que eu posso fazer aí essa ponte, e auxiliar vocês. Meu grande abraço, minha homenagem aqui, para todos os escritores e escritoras, Águas Belenses, Nordestinos, Pernambucano, Pernambuco é uma referência, enfim, feliz dia do livro.